Abertura Décimo gol em competição contra time estrangeiro. O Palmeiras sai na frente da Libertadores da América. O Palmeiras sai na frente da Libertadores da América. É do Palmeiras! O William! Mais uma vez a jogada trabalhada no talento. Ele ajeita para a perna esquerda. Ele olha para o goleiro Marinelli. Ele acerta o ângulo. Aí está a viagem que a bola faz. A viagem para a emoção do torcedor do Palmeiras. A viagem para o desabafo. A viagem para a alegria.